Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma torta de bacalhau com alho poró. A massa da torta eu já preparei aqui, já sei, para adiantar a nossa vida, mas a gente vai passar a receita para vocês. E se você já tem aquela massa que ia dar sempre certo, pode utilizar ela. Pessoal, agora a gente aqui vai dar a refogada no bacalhau. Esse bacalhau eu já dou uma pré-cozida nele. Como é que eu faço? Eu aqueço um pouco de azeite na panela, coloco o bacalhau, tampo e deixo 10 minutos. Aí a água, o caldo que ele solta, eu guardo aqui porque eu reaproveito. E aí depois eu só desfio. E aqui eu vou refogar o bacalhau. Você pode usar azeite de oliva, mas hoje eu vou usar óleo de coco. Dá um toque especial. Primeiro, refogar a cebola. Botar o alho. O alho poró. Eu vou colocar esse caldo agora aqui. Azeitona. E agora o bacalhau. Bom, agora aqui, desligo, boto salsinha e vamos continuar lá na bancada. Enquanto o nosso bacalhau aqui vai esfriando, a gente vai continuar a receita. O ovo. A gente vai só dar uma misturada de leve. Agora o creme de leite. Aqui o sal, eu já vi que tá legal. Eu vou colocar sal só pra essa parte aqui. Agora eu vou misturar. E agora a gente despeja sobre a massa. Parmesão ralado. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. Bem, pessoal, tá aqui nossa torta de bacalhau. Bom apetite e até a próxima, se Deus quiser. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 minutos ou até dourar. Obrigado.